Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar. Beijo na boca, seu topo no meu, suado, tem sabor de pegado, com jeito de bem-vigar. Foi sem querer que eu beijei a sua camaleão, gostei, gostei, gostei. E outro meu, suado, tem sabor de pegado, com jeito de bem-vigar. Todo dia é festa na Bahia, hoje o tribo irradia a alegria. Para eu iluminar Salvador, todo dia é festa em Salvador. Suar, sumir, medir, pecado de amor. Falei de você pro meu lençol, meu olhar brilhante é o meu farol. Falei do seu corpo onde me encontro, passeando em sua pele, pronunciada de paixão. Meu melhor sorriso é te querer, o maior desejo do mundo é ter você. Ei, ô Kelly, mas sei que é... Ok, lá. Aquela preverdade me belisga pra ver se eu tô sonhando. Teu cheiro me embriaga em teus abraços. Teu cheiro tem um gosto tão raro. Levanta a mão, feira de instantânea, levanta, levanta. Amor, amor é meu, e coração é todo seu. Sou de GD e de Monabu, e pra variar, amor e I love you. Amor, amor é meu, e coração é todo seu. Sou de GD e de Monabu, e pra variar, amor e I love you. Uh! Posso sentir Chego a tocar Menos um pouquinho, Gilberto. Me faz querer, me faz querer Teu coração Por que será? Por que será? Oh! Que a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua Mas tá aqui no alto e eu te vejo Tá aqui no alto e eu te desejo Mas tá aqui no alto e eu te quero Mas tá aqui no alto e desespero Diga pra mim, feira, diga pra mim, bye bye Ei, menina Madrugada já clareou Vou me enganar o coração E como viver a minha vida Não tá mais pra segurar Davantar a mão, davantar a mão, davantar a mão E não dá pra ficar sem te ver A lixor fica o louco Não dá pra ficar sem te ver Sou 100% você Vai! E ele Estrada assim Sadaque sendo Vem assim na terra Com que nem sem dor Sem aná Sem calor É assim que é me sinto Conjunto a mão Vem lá no coração E como viver a minha vida Vou não dar mais pra segurar Davantar a mão, davantar a mão Davantar a mão E não dá pra ficar sem te ver Tá aqui no alto e eu tô no alto Não dá pra ficar sem te ver Sou 100% você Bora, bora! Aê! Vem aí Seu 100% você Uma praia sem mar Amor sem carinho Romance sem mar Anabal sem festa Já dizem que foi Assim você Não julgou Vamos enganar o coração E como viver a minha vida Não dá mais pra segurar Prepara, prepara Joga a mão, joga a mão E não dá Joga a mão Joga a mão A mão O Parava O Parava O Parava O Parava A mão Música Música Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Música 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 Todo dia te amará Vai, menina que goza Todo dia te amará E eu Eita, família Amor, amor é meu Min coração é todo seu Sou de GTE e mon amor E pra variar Amor, amor é meu Vou ensinar vocês aqui Amor, amor é meu Min coração é todo seu Sou de GTE e mon amor E pra variar, amor é meu Certo? Então vamos cantar com a minha paixão assim Amor, amor é meu Min coração é todo seu Sou de GTE e mon amor E pra variar Já dá prazer Amor, amor é meu Min coração é todo seu Sou de GTE e mon amor E pra variar, amor é meu Porque eu não me toça Diga sempre Mas eu gosto É a minha paixão Mas eu gosto A gente usa a cama só pra Quebra, papai Quebra, papai Mas eu gosto Ela morriu Mas eu gosto A gente se tenta Que a beija A gente é uma coisa Pra me contar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto Mas eu gosto A gente usa a cama Só pra se usar Eu gosto Assim Eu era a menina franzina Que eu tava numa banda Chamada Babado Novo Mas antes disso O que nem todo mundo sabe Eu cantei em todos os bares A de Adulio Vargas Já fui moradora de feira De Santana E hoje eu canto assim Eu não quero te entender Que amo te fazer para amor Eu quis te ouvir Você Joga pra cá em cima Agora Euę Amor 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 Música 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 Música